Vai, 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 vai Sima! Sima lábora! Balnejoz! Terremoto! Vou botar o hall grande Luciano de Baylέra que tá matando o Brasil isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, suíta Sou rimador do bom, feito de sábio, sou Seu rimador sou eu, seu muçulma é cheio Seu muçulma é cheio, seu rimador sou eu Sou macumba, sou timbalada Sou macumba, sou, sou macumba O Valdezós vai te levar, o Beto amarelo O Beto amarelo O Beto amarelo Vai, já toma, suíta O Beto amarelo Vai, vai, quero ver quem vai, vai Quero ver quem vai, vai Vai, vai, quero ver quem vai, vai Vai, vai, quero ver quem vai, vai Eu sou, sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou macumba O Valdezós vai te levar, o Beto amarelo 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 Eu sou macumba É sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou, sou macumba O Balnexão da Chilema Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble-ble É pra... Detona, balnexão Suíça! Oi! Olá, 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 olá É so... Soba, cumba Soba, cumba Soba, cumba Soba, cumba Pra vencer a mata Pra tua amizade Na tua risada O remoto vai levar Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble-ble Ubeita, ma-re-ble-ble-ble-ble-ble-ble O bem tá maré, diga lá Oi E aí Vai Eu sou, sou macumba Sou macumba Fio Que banda